Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal, já vou pedir pra você que não é inscrito se inscreva no canal, já deixa o like que isso me ajuda muito e comenta aqui embaixo Hoje vai ser um vídeo de novidades, né, que acabou de chegar dois pacotinhos pra mim e claro que eu venho mostrar pra vocês, tudo que chega eu tô aqui mostrando pra vocês Chegou um pacote da nossa parceria, né? Então, chegou um da nossa parceria que eu vou mostrar pra vocês Gente, tá com a novidade agora pro dia dos namorados Então, por isso que eu já vou lançar esse vídeo ainda hoje que é pra dar tempo de vocês pedirem pro dia dos namorados Então, vou tá mostrando tudo pra vocês, vou abrir junto com vocês também E chegou um novo fornecedor, gente, que é de Santa Cruz Então, gente, aí tem esse novo fornecedor que ele é de Santa Cruz que eu vou mostrar pra vocês Muito bom fornecedor, só que como vocês já sabem, quem adquiriu a lista a lista de 120 fornecedores, ela já se encerrou porque já são 120 fornecedores e aí eu não sei o que fazer com esse Então, eu vou deixar pra vocês decidirem se eu começo uma lista nova ou se eu começo a colocar na lista de Fortaleza e Santa Cruz que é no valor de 50 reais Se vocês quiserem, aí vocês é quem manda Tá bom? Então, gente, ó, vou começar abrindo aqui o contato da nossa parceira, né Que é a marca Lace Femini Que é fabricante, vocês já sabem, ótimos preços E, olha só, Instagram pra vocês ir lá, seguir e dar uma conferida Ó, vou deixar pra vocês verem Tira print, tá, gente? E, ó, aqui também tem o WhatsApp Tem o endereço, só que o Moda Center tá fechado Mas quando abrir, vocês podem tá indo lá, ó Moda Center fica na rua E, box 101 e 103 E esse é o WhatsApp pra vocês pedirem o catálogo e tá conferindo, tá certo? E fazendo os pedidos de vocês E, ó, aqui também tem o WhatsApp 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 Legenda Adriana Zanotto Gente, olha só, o primeiro modelinho são cropped, tá? Ó, tem todo um detalhe aqui na manga Eles ficam lindos vestidos, vestidos no corpo Eu já comprei, tem um bom tempo que eu comprava bastante pra loja Aí agora consegui o fornecedor novamente e fiz pedido, ó Presta atenção em todos os detalhes, olha só Muito bem feitinha Aí olha só, escolhi essa estampa E as cores, peguei esse vinho E essa preta, gente, vai sair R$29,99 aqui na loja Então é um precinho muito bom Meninas, olha só, mais um modelinho Quer dizer, é o mesmo modelo, só mudar a estampa Aí eu pedi essa estampa que veio nessas cores aqui, ó Essa cor meio telha e a preta Olha que linda Meninas, agora olha que linda que tá esse Olha só, oxe, bem nordeste Essa aqui vai ser bem lindo Eu tenho certeza que as meninas vão amar fazer provador mais tarde com ela Olha que lindinha Aí ela, eu pedi duas brancas e duas pretas Gente, olha que linda que tá essa Muito perfeita Essa aqui é diferente, vocês perceberam? É outro tecido, um tecido bem levinho, bem fininho, ó Ela é toda, só tem a costurinha aqui A manga também Essa aqui era exatamente essa que eu fazia pedido antigamente Que vendia muito, muito, muito É, eu vou mostrar pra vocês E talvez no vlog que vai sair Eu vou mostrar provando todas essas peças, tá? Os crópolis Porque eu vou tentar mostrar pra vocês os conjuntos que estão ali, ó Do dia dos namorados Vou tentar mostrar Só não tem o namorado, né, gente? Mas eu vou mostrar pra vocês Olha só as cores que eu pedi dessa Perfeita, amei essa Meninas, olha só Tá bem amassadinho Mas esse aqui é do nosso fornecedor, né Aberto, da Alice Femini Tá tão linda a coleção, gente É porque tá bem amassadinho Acabou de chegar E, gente, não tem como eu fazer provador, né Mas eu vou deixar as fotos passando, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui Eles ao vivo e a cores Olha, esse aqui é do homem Por isso que é grandona Tem tamanho, tá, gente? PMG Aí esse aqui é da mulher Olha que lindo, gente Pelo que tá amassado E eu tô com tanta pressa Senão eu ia passar ferro pra mostrar pra vocês Mas olha que lindo Love Ó Nossa, eu vou deixar as fotos Vocês vão ficar loucas E, gente, aí vocês já vão me dizer Maria e o valor Vocês acreditam que é 30 reais o kit? As duas blusas por 30 reais Sai 15 reais cada uma E, principalmente, olha essa de homem Super grande E um valor excelente A Alice Femini, vocês sabem que Tudo tem um preço Que a gente fica de boca aberta, gente Então, pra ganhar muito dinheiro Já sabe, esses kits saem muito, viu? Porque eu já vendi esse ano Vou vender novamente E, assim, vamos com tudo pra cima, gente Vamos ter fé Vai dar tudo certo Invista, sim Em presentes pro dia dos namorados Essas blusas Esse kit sai muito, muito, muito Então, podem apostar E o preço tá excelente 30 reais, gente Muito barato Gente, olha que fofo que é esse Ela me completa Aí tem a blusa É a metade do coração Eu coloquei um pouquinho mais em cima Mas fica um coração perfeito Deixa eu ver se consigo baixar um pouco Olha só Como que fica Aí a dela também E ele me completa Gente, olha que perfeito Até eu quero namorar agora Pra usar essas camisas Ai, que linda Gente, agora olha só essa Casal que ora junto Fica junto para sempre E olha a da mulher Casal que ora junto Fica junto para sempre É a mesma frase Olha que linda Gente, agora olha só essa Tô apaixonada pela cor E pela estampa É muito linda Vocês vão ver a foto aí vestida Olha só Mozão Aí completa, ó A frase A frase não A palavra, né Olha que linda, gente Detalhes Muito perfeita Gente, olha essa Que tem a feminina E a masculina Juntos pela paixão Unidos pela fé Gente, isso aqui vai vender Muito rápido É Vou estar vendendo Por 65 aqui na loja O kit Então, tipo Olha que bacana Que fica o preço Da outra vez Eu trouxe Foi 70 reais Os que eu vendi E agora Graças a Deus O ano passou As coisas aumentaram E o valor Que eu vou estar vendendo Diminuiu Porque Por conta do nosso Fabricante, né gente Então Olha que linda Essa foi a última, gente Vou deixar passando As fotos aí Pra vocês Lembrando Lembrando que Quem não conseguiu Pegar o contato Antes No começo do vídeo Gente, vai estar na descrição Vou tentar deixar No primeiro comentário Também E não esqueçam De quando eu entrar Em contato Com a fornecedora Falar Que veio Do meu canal Que isso me ajuda Muito, gente Aí, ó Vocês perceberam A quantidade De fornecedores novos Que tá vindo pra vocês Fornecedores abertos Tudo isso É por conta De quando você vai lá Você fala Que veio do meu canal Isso dá credibilidade Pro canal E mais fornecedores Virão Dá like no vídeo Comenta no vídeo Dá aquela moral Pra mim, gente Que todo mundo É ajudado Eu e vocês também Porque Deixa eu contar Pra vocês Semana que vem No próximo vídeo De novidades Vamos ter mais Dois fornecedores Aberto, meu amor E tudo precinho Bacana pra vocês Então, gente Vocês tem que valorizar aí Porque eu tô correndo Atrás aqui das coisas Graças a Deus Os fabricantes Já estão vindo Atrás de mim, gente Eu fico tão feliz Eu nunca imaginei Ai, meu Deus do céu Nunca imaginei Porque antes Era eu que ia Atrás dos fabricantes E hoje já são eles Que me procuram Pra fazer parceria Pra fazer divulgação Então tô mega feliz, gente E é isso Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Já vai ter passado As fotinhas, né Vestidas no casal, gente Que eu não tenho casal Pra mostrar pra vocês Mas são lindas E, gente, lindas, né Corram Corram e peça Porque são poucas peças Que ela fez, tá Pra tá atendendo E vocês sabem Dia dos namorados É a semana que vem Então tem que pedir Essa semana Então, beijo E até o próximo vídeo, gente Tentem E aí